É quinto ou é sexta? É sexta? Hoje é sexta, Bia. Não, amor. É pra ouvir, tá me ouvindo? Oi? Tá pra me ouvir ou não? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo, meu amor. Ah, tá, porque nas outras chamadas não dava pra escutar, então o dia é que fala pelo chat. Tá, Letícia tá presente, a Mari e a Bia, ok? Vamos aguardar mais um momentinho pra ver quem entra. Tá com saudades da escola, Mari? Ai, que eu nem me diga, eu só quero voltar, acordar cedo, me arrumar, porque aqui em casa, né, é bem diferente. Também tá achando mais difícil em casa, né, porque a gente não tem um professor doado pra ficar. Isso, é completamente diferente. Pra mim também tá sendo difícil, Mari, eu não me costumo ficar dando aula pelo vídeo. Eu não me sinto bem, eu gosto quando vocês estão presentes, vocês me perguntam, eu volto. Agora, só eu falando, eu não sei se tá tendo dúvida, se não tá, é difícil. Pra mim também tá difícil. É difícil pra todo mundo. É diferente também, né? É muito diferente, muito. Não, não é uma coisa, mas pelo menos a gente tá conseguindo, né, fazer as lições. Tô levando, vamos levando até, vamos ver até quando, né? É, vamos ver. Espero que acabe logo. Tô rezando pra acabar logo. Ai, vamos continuar rezando, que vai dar certo. Isso. Ai, ai, nossa, a câmera de todo mundo travou aqui. Eu vou sair em cá, porque é pra ver. Pera aí. A Bia e a Letícia, né? Agora a Mari ingressou de novo. A Mari ingressou. Pera aí. Pronto. Eita, Mari. A Dita me sentou. Ah, agora foi. Oi, Gi. Bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem, meu amor? Tudo. Então tá bom. Então, quem será? Vocês já estão com a postila aberta aí em Ciências, página 23? Sim. Sim, página 23. Sim, quem será? Sim, página 23, Gi. Acha aí. Sim, eu quero deixar nós, que é a marcação de Ciências. Ok, pessoal. Então vamos começar. Já deu o nosso horário. Ó, vamos lá. Os pulmões e o sistema respiratório. Então, os pulmões fazem parte do sistema respiratório. O sistema respiratório começa pelo nariz, que são as fossas nasais, passa pela faringe, pela laringe, pela traqueia e chega aos pulmões, tá? Entre nos pulmões, nós temos os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos, que é onde acontece a troca gasosa. Sai o gás carbônico, que é produzido pela célula e entra oxigênio do ar para dentro. É um movimento de inspiração. É um movimento de inspiração. E é isso. Oi. Que página é? Eu tô na página 23. Ciências. Ok, pessoal. Então vamos lá. Número 1. Começa assim, ó. Nossa, essas pessoas do parque estão correndo faz um tempão. Pois é, elas devem estar quase sem ar. Então, explique a fala de Massaro. Massaro diz que as pessoas estão quase sem ar. Então, é normal, tá? Durante algum exercício físico que as pessoas fiquem cansadas, ofegantes, desde que não seja em excesso. É a mesma coisa quando o Procacá pega vocês lá da sala de aula e leva pra quadra, né? Aí ele manda vocês darem umas voltas em volta a quadra. Vocês correm. O que acontece com vocês? Ficam cansados, ofegantes. Isso é normal depois de uma atividade física ou depois de uma caminhada, tá? Número 2. Você costuma ficar ofegante quando pratica algum tipo de esporte? Sim. Acho que a maioria fica, né? Ok. É saudável fazer exercício físico em excesso? Não. Não é saudável. Em excesso, nada. Nada em excesso é bom. Nem comer em excesso, dormir em excesso, nada em excesso é bom, tá? Por que que não é bom? Porque exercício em excesso pode causar dores, falta de ar, pode causar cansaço e pode também há outras complicações para o corpo humano. Então, a atividade física em excesso pode causar falta de ar, complicações para o corpo, cansaço, ok? Número 4 da página 23 ainda. Ainda não mudei de página, tá? Quando o ritmo da respiração aumenta, então você correu, aumentou o ritmo da respiração durante os exercícios físicos, os batimentos do coração também são alterados? Sim, aumenta também os batimentos cardíacos, tá? A número 5 é respondendo a 4, ó. Tá? Justifique a resposta. Por que sim? Tá? Porque o sangue é transportar, transporta o oxigênio para todo o corpo. Então, quando eu fazemos exercícios físicos, o corpo precisa de mais oxigênio. Se ele precisa de mais oxigênio, o coração vai ter que trabalhar também mais para bombear mais oxigênio para o corpo todo, ok? Vamos lá, página 24, a número 6. Junto com a Pro, ok? Quais outros... Aqui em cima fala que a inspiração e a expiração são movimentos de respiração involuntário. Eu não comando, tá? Você não fica assim, ó. Inspira, respira, inspira, respira. Você não fica mandando o teu corpo fazer isso. Ele faz isso sozinho. Isso se chama movimento involuntário. Aquele que a gente não comanda. Aqui pede exemplos de outros movimentos involuntários. O batimento do coração é um movimento involuntário, tá? Ninguém fica bate, não bate, bate, não bate, não fica, né? Ele bate direto, sozinho, sem mandar. Outro. Produção de urina, você também não comanda. A vontade de ir ao banheiro vem e você tem que ir. Mas não foi você que comandou, mandou nela. Então, as fezes também são movimentos do nosso corpo involuntários, ok? Virei, virei na página 25. Vamos lá. A página 25 está falando dos pulmões artificiais, né? Aquilo que eu já falei para vocês que estão fazendo umas experiências para fazer um pulmão artificial. Inclusive, já fizeram com o porco. Deu certo. Agora eles vão tentar com o humano. Então, vamos lá. Primeiro, qual é a importância do avanço tecnológico dos transplantes de órgão? Então, vai ser muito importante porque vai diminuir a fila de espera. Tem muitas pessoas esperando. Então, tendo o artificial, vai diminuir a fila de espera. Não vai precisar de um doador natural, tá? Melhor, a melhoria da qualidade de vida da pessoa que está com problema. Vai melhorar a qualidade de vida dela. Também, independência de doação. Não vou ficar dependendo de doação. Esperando alguém para me doar. Eu já vou ter, ok? Número dois era uma pesquisa. Inclusive, eu falei a resposta no meu vídeo de explicação. Quais órgãos são os mais transplantados em nosso país? Rim, coração e fígado. São os órgãos mais transplantados. Rim, coração e fígado. Ok? Depois vocês anotam aí, se não anotaram direitinho, tá, pessoal? Passamos para a página 26, tá? Aí, na 26, pergunta assim, ó. Faço mesmo que a Anitta. O que era para a Anitta fazer? Era para a Anitta respirar pela boca. Vamos fazer? Vamos lá? Respirar pela boca? Agora, pelo nariz. Fecha a boquinha. Qual é o melhor? Pela boca ou pelo nariz? Boca. Oi? Eu sempre respirei pela boca na minha vida. Eu também, mas eu senti o certo. Você tem certeza que você fez? Eu senti o certo a respirar pelo nariz, mas eu não consigo respirar pela boca. É o correto, exatamente. O melhor, sim. Ó, pelo nariz é o melhor. Por quê? Porque o nariz tem pelinhos, tá? Que limpam o ar, é como se fosse um filtro. E ele também aquece e umidifica o ar para chegar nos nossos pulmões. Pela boca, não. Pela boca, ele passa direto. Então, se no ar tiver bactéria, se tiver poeira, vai tudo direto, né? Agora, o nariz, ele tem um filtro, que é os pulinhos. Então, o melhor é pelo nariz, tá? Eu tenho sinusite, 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 é mais complicado mesmo, é verdade. Eu tenho... Tem também? Eu tenho... É o Rafael que entrou, né, gente? É. É, então tá. Bom, continuando, então. Vamos ao número dois. O Massaro contou aos colegas que, em um certo dia, ele tomou suco rápido demais. Aí, ele se engasgou, tossiu e o suco saiu pela boca e pelo nariz. Por que isso ocorreu? Por que que, quando, às vezes, a gente toma algum líquido, a gente tosse, engasga e sai pelo nariz e sai pela boca? Por causa que a faringe, ela pertence a esses dois sistemas. Então, o líquido vai pela faringe. E a faringe faz parte do respiratório e faz parte do digestório, dos dois. Então, é por isso que a gente acaba, às vezes, se engasgando. A gente fala, ah, entrou pelo canal errado, tá? Não é que ele entrou pelo canal errado. É que lá, o lado da alimentação, da digestão, não estava fechado. Então, houve um engasgo, tá? Ele volta pela faringe, porque os dois pertencem aos dois sistemas digestórios, ok? Vamos virar. Página 27, tá? Ok. Aí, estava pedindo, na número 3, para você circular os bronquíolos na imagem abaixo. Então, ó, aí tem os bronquíolos, tá? São as pontinhas de onde termina os bronquios. Entre os bronquios e os alvéolos, existem umas pontas. Ali são os bronquíolos. Faz a ligação do bronquio com os alvéolos. Então, era para circular as três pontinhas aí dos bronquios, ok? Bom, na página 28, Atividade número 4, está perguntando o que é o metabolismo celular. Bom, olha só. Quando a gente inspira, o ar entra, entra oxigênio. Esse oxigênio é encaminhado até os alvéolos. Chegando nos alvéolos, o oxigênio vai para a artéria e vai para o coração. E do coração, ele vai transitar pelo corpo todo, que é a grande circulação. Ele vai pelo corpo todo. Quando ele está caminhando pelo corpo todo, as nossas células estão trabalhando. Elas estão fazendo um processo. Elas estão transformando em oxigênio, em gás carbônico e outros nutrientes. Então, essa troca é chamada de metabolismo celular. É um conjunto de reações químicas que reacionam pela célula, que geram energia e gás carbônico. Então, quando respiramos, inspiramos oxigênio. Quando eliminamos, eliminamos gás carbônico. Então, é por como ele se transforma de oxigênio em gás carbônico. É porque as células têm uma reação química que é realizada pela célula, chamada metabolismo celular, que vai fazer isso. Vai fazer, transformar, gerar energia e gás carbônico. Aí, na número 5, pergunta. Será que a poluição também interfere no processo de troca de gases? Sim. Porque, às vezes, você está aqui em Ribeirão, um ar mais gostoso, um ar mais limpo. De repente, vocês vão para São Paulo. Aí, vocês voltam, ofegantes, com a má respiração. Por quê? Porque lá tem poluição. A poluição entrou na sua respiração. Ela vai entrar pela sua inspiração. E aí, ela vai bloquear os alvéolos. A poluição, a sujeira, vai bloquear os alvéolos. E aí, vai interferir na nossa respiração. Vai dar a impressão que a gente não está conseguindo respirar direito, tá? Por isso que a gente passa mal quando, às vezes, a gente sai e vai para um lugar muito poluído, tá? Então, ó, ela interfere nas trocas gasosas? Sim, pois a função diminui e bloqueia a área de absorção do ar. Então, vai diminuir e bloquear lá nos alvéolos a absorção do ar. Diminuindo a eficiência da respiração. Então, diminui a eficiência. A gente não fica respirando direito como a gente respira aqui, tá? Bom, pessoal, capítulo 1... Esse capítulo é curtinho, tá? Foi muito rapidinho, porque ele tem apenas cinco páginas, quatro páginas, né? Então, a gente terminou. Vocês têm alguma dúvida? Hein, pessoal? Tô aqui para responder. Não, Prô, essa matéria, eu acho que até que é meio fácil. Verdade. Até hoje, eu lembro quando a gente estudava no quarto, terceiro ano. Eu preciso fazer isso, porque no final de semana, eu me dou uma liguinha, sabe? Para lembrar, memorizar. Esse capítulo aqui, ele é bem simples, ele é fácil da respiração. O Prô, igual, no quarto ou no terceiro ano, tinha uma prova da respiração. E aí, até hoje, eu lembro da prova e eu lembro de uma questão que, até hoje, eu só respito ela toda hora. Eu não tenho que esquecer. E assim, ela fica grudada na minha cabeça. Alguma hora, tipo, eu não tô pensando em nada. Do nada vem aquele negócio e eu começo a falar da respiração. Eu não sei porquê, mas eu gosto. Mas, então, na prova do ano passado, vocês se lembram, a Prô colocou até uma imagem que era para vocês colocarem o nome das partes. Pouca, faringe, laringe. Eu lembro. Então, essa matéria é apenas uma continuação do ano passado. Então, por isso que vocês sabem. Alguma dúvida, Rafa? Acorda, Rafa. Tudo bem com você, filho? Você tá bem? Uhum. Ah. Ô, Prô. Oi, meu amor. Tô com saudade de você. Quando acabar a quarentena, só vai sobrar os ossos das pessoas. E vai demorar muito. Por quê? Por quê? Ai, Rafa. Tô com saudade de dar uma apertada nessas bochechas gostosas. Eu também. Eu também tô com saudade do recreio, de ficar conversando com meus amigos, de fazer eles falar na sala de aula. A gente trocando o nosso lanche, né? Ai, que delícia. Quando eu não quero comer um lanche, eu troco um lanche com vocês. É, você vai pegar o meu, né? Você é safado, né, Rafa? Ele é. Você sabe o que você vai. E do resto, tudo em paz? Só entrou vocês hoje, então, né? Só a Letícia, Mari, Gi, Bia e Rafa. Ok, gente? É, professora, só a gente. Tá bom. Até a próxima Skype. No próximo Skype vai ser semana que vem. Aí nós vamos fazer história. Ok, pessoal? Tá? Tudo em paz? Bom fim de semana. Descansem, tá? Fiquem com Deus. Tchau, meus amores. Tchau. Tchau. Tchau, queridos. Amo vocês. Tchau. Ô, Prão. Oi. Lembra do pão? Tchau.